Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender a baixar o Plants vs Zombies 2 para PC. Vamos baixar o jogo através do BlueStakes. Caso não tenha este emulador, clique no tutorial ao lado para aprender a baixar e instalar. Com o emulador já instalado, vamos agora adicionar uma conta do Google. Vá em Configurações e clique em Adicionar Conta. Digite seu e-mail e sua senha. Agora vamos instalar o jogo. Aperte em Procurar e digite o nome do jogo. Caso apareça essa tela, clique em Continuar e digite sua senha novamente. Nesta parte, clique em Instalar e em Aceitar. . . . . . Caso você não use o Wi-Fi, basta desmarcar a seguinte opção Aguarde a instalação terminar Pronto, já podemos jogar Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal Clique no tutorial ao lado para aprender a baixar o Pokémon TCG Online E também o Nitale para PC Sua participação é muito importante Boa diversão!